Bom dia, bom dia galera, tudo bem? Então, chegando aqui pra mais uma live com vocês, né? É a oportunidade da gente tá fazendo atividade física aí nessa pandemia, oportunidade que a Secretaria de Esporte tá dando pra gente pra... pra... tá chegando aí fazendo umas atividades. Eu vou dar mais uns minutinhos aí, daqui a pouco a gente reinicia novamente. Começo falando com vocês, pra mim... pra galera tá entrando aí, pra gente ver como é que vai tá... como é que vai tá... vai tá funcionando. Pedi pra... pra Mário e nossa... nossa... Bom dia, bom dia Raquel, tudo bem? Então, Mário e nossa... responsável por essa parte da live aí, tá confirmando sobre... som, sobre... sobre... imagem, que... dessa vez eu consegui resolver esses probleminha que deu aí. Né? Deu um problema, deu uma correriazinha aqui. Fala meu mestre! Tudo bem, meu rei? Então, calma aí! Hoje é a minha vez! O senhor tá lá todo dia lançando... só coisa boa pra gente, a gente tá... tirando proveito disso aí. Né não? Então, espero que a imagem esteja boa, som também... pra gente... tirar meia horinha aqui, quarenta minutos... pra fazer uma atividade física nessa pandemia, nessa loucura que a gente tá passando aí. Tá? Então a gente vai... esperar mais uns três minutinhos. Espero que todos estejam com muita saúde, muito bem. O Ferdinando vai tá passando aqui de vez em quando, vocês vão tá vendo... Né? Um... suave ainda, pra gente tá... levando o dia tão natural como tá parecendo pra muita gente aí... na rua, né? Então, que a gente possa ter calma e tranquilidade que essa pandemia louca, isso tudo vai passar. E aí nós vamos voltar às atividades lá no Pedrão, né? As atividades com as crianças, atividades com os idosos, né? A oportunidade da gente tá voltando a ter atividade física aí que é o importante. Tá? A gente tem que mandar um beijo especial, um abraço especial à nossa secretária Cleo, que tá nos proporcionando mostrar o nosso trabalho, né? Mostrar o nosso trabalho pra vocês, né? Com o nosso dia a dia, as pessoas que ainda não têm a oportunidade de tá indo ao Pedrão, né? Vendo como é que funciona o nosso trabalho, tá tendo a oportunidade. Quando acabar essa pandemia, com certeza, muito mais pessoas vão tá procurando as atividades lá do ginásio. E Giovanna, um grande abraço. Zeca, Helena, né? Mariana. Mariana é sensacional nesse momento aí de desespero. Mas a gente consegue resolver isso tudo aí. Bom dia a todos mais uma vez. O pessoal tá entrando devagarzinho. Tá? Só confirma pra mim se o som tá bom. Som, imagem, que aí a gente vai iniciar aqui nossa atividade. Vou fazer uma atividade rápida, certo? Com um pouquinho de intensidade um pouquinho mais alta. Né? Mas vai dar mais ou menos uns 20, 25 minutos. É, 20 minutos de atividade. A gente vai fazer um pequeno alongamento antes. Né? E depois a gente encerra com um pequeno alongamento também. Né? Oportunidade, essa oportunidade aí da gente tá fazendo atividade. Tá bom, pessoal? Então vamos iniciar. Vamos iniciar devagarzinho. Vamos iniciar 46 pessoas aí com a gente. Que todos tirem proveito nesse pequeno tempo aí de atividade física que é importante pra gente tá fazendo. Tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar. Vou botar uma musiquinha, certo? Que é importante. Certo? Uma musiquinha pra gente tá ajudando nesse momento de atividade. Certo? Galera, então vamos começar com um alongamentozinho. Tá? Vamos soltar esse corpo. Fim de semana todo mundo dentro de casa. Né? Todo mundo em casa. Só comendo e bebendo. Né? Tirando proveito dessa quarentena. Então nós vamos dar uma alongadinha. Tirar a cama das costas. Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Dá uma soltadinha. Solta aí. Vai lá embaixo devagar. Desce lá, ó. Respira. Dá uma subida. Ó. Desce. Dá uma subida. Bota as costas lá atrás. Joga lá atrás. Empurra. Empurra pra frente. Pra sentir alongamento. Vamos lá? Vamos de forma lateral. Agora a gente desce, ó. Desceu. Trocou. Segurou. Conta dez. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Perfeito. Junta as duas pernas. Vai lá embaixo. Deixa o tronco cair. Deixa lá. Deixa solto. Não precisa forçar. Só sempre desceu. De novo o quê? Vamos lá? Segura. Isso. Subiu. Soltou. Puxa lá atrás. Segura. Segura. Subiu. Trocou. Conta até dez. Puxa alongamento. Abre lá e desce novamente. Vamos lá? Toca lá no chão e segura. Subiu. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Sete. Sete. Oito. Vai lá na esquerda e segura. Vamos lá. Trocou. Trocou. Beleza. Vamos lá. São dez exercícios. Certo? Dez exercícios. Nós vamos fazer trinta segundos cada um. Certo? E nós vamos descansar trinta segundos. Tá bom? Vamos lá? E eu vou passando pra vocês. Entre cada exercício eu vou passando pra vocês. Nós vamos fazer duas séries dessas. Após cada primeiro exercício da primeira série eu vou passando pra vocês como a gente vai estar fazendo o próximo. Beleza? Primeiro exercício. Primeiro exercício nós vamos agachar. E quando a gente subir a gente vai lá na ponta do pé. Subiu. Vem. Um. Bota. Desceu. Bota. Beleza? Vamos lá? Trinta segundos. Vamos lá? Foi. Foi. Cada um no seu ritmo. Certo? Respeitando o corpo. Respeitando a dificuldade. Show. Deu trinta. Deu trinta. Respira. Recupera. O próximo nós vamos começar a acelerar no skipzinho. A corrida parada. Tá bom? Respira. Aproveita o tempo de descanso. Vai soltando as costas. Vai soltando o corpo. Respeitando a dificuldade de cada um. Sentiu que tá pesado. Diminui a velocidade. Que vai conseguir todo mundo tá fazendo toda a série completa. Tá bom? Vamos lá? Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Vai. Trinta segundos. Vamos lá. Só mais dez. Só mais dez. Vamos. Três. Dois. Isso. Descansou. Respirou. Agora nós vamos pro afundo com virar. Com giro no tronco. Então a gente desce com afundo. E ó. Gira. Beleza? Subiu. Desceu. Girou. Ó. Tá? Foi. Desceu. Girou. Respira. Recupera. Vou lá. Três. Vai. Vai. Desceu. Desceu. Vou lá. Desceu. Desceu. Boa! E... Respirou. Vamos ao solo. Use o colchonete que estiver disponível aqui pra vocês. Vamos pra flexão de braços. Certo? Quem tá com dificuldade de fazer, usa o joelho, beleza? Quem consegue fazer com o corpo reto, tranquilo. Tá bom? 30 segundos. Vamos lá? Respira. 30 segundos. Descansou. Vamos pra elevação de calcanhal. Tá? Respira. Recupera. Recupera aí. Vamos lá. Vamos animar a galera. Sai da cama. Preguiça pra debaixo da cama. E vamos meter a broma. Vamos lá. O poder é ficar parado nesse momento aí de dificuldade. Tá? Vamos lá. Cinco. Foi preguiça. Vai. 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 15 segundos. Vamos lá. Descansou. Respirou. Recupera. Agora nós vamos fazer o agachamento com o salto. Beleza? Quem não consegue usar o salto, faz sem o uso do salto. Tá bom? Respira. Recupera. Vamos lá. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Quem não consegue, faz. Beleza? Quem não usa o salto. Vamos lá. Isso. Respira. Vamos pro abdominal. Vamos pro solo de novo. Tá? Abdominal, reumador. Lou. Descansa. Pelo de abono. Não sei se. Isso aí. Vamos lá. Foi. 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 Respirou. Respirou. Passadinha lateral. Toca no calcanhar. Beleza? Respira. Quem não consegue levar lá embaixo, só. Só passadinha lateral. Beleza? Quem tá bem, ó. Vamos lá no calcanhar. Vamos lá. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Curtinho. Bem curtinho. Evita, ó. Evita descer o tronco. Sempre olhando pra frente. Tá? Foi. Tocou? Desceu. Isso. Respira. Voltamos ao solo. Vamos com três exercícios no solo agora. Primeiro vamos fazer uma pranchinha exométrica. Tá? Respira, pranchinha. 30 segundos. Tá bonito, tolerante. Eu tô suando. Vamos, galera. Animar isso aí. Bora. Bora. Vamos nessa. Foi. 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 Beleza. Respira. Vamos pro solo. Na outra live minha eu fiz elevação de quadril. Agora eu vou fazer exométrica. que a gente vai subir e segurando, ó. Sustenta 30 segundos. Beleza? Respira. Respira. Preparou. Foi. 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 Beleza. Beleza. Beleza, pessoal. Toma uma água. Toma água. Toma água. Toma água. Toma água. Respira pra gente entrar na segunda série. Tá bom? Então, recupera. Tá sentindo que tá pesado, diminui um pouco o ritmo. Tá sentindo que tá leve, aumenta, mete bronca. Aproveitar esse pequeno intervalo aí pra gente respirar. Tá mandando um abraço aos nossos professores. Deixou os parabéns pra todos eles. Não só os nossos professores, mas todos os professores de educação física estão se reinventando aí pra tá transmitindo treinamento. Isso é difícil, complicado. A gente nunca trabalhou nessa linha. Então, você trazer consciência pras pessoas. A distância é muito difícil. Mas a gente tá fazendo o nosso papel. Tá passando todos os dias as nossas turmas da Secretaria de Esporte. E os dias de treino estão recebendo atividades, né? Pra tá tentando se exercitar. E essas atividades, elas podem ser passadas pra amigos, colegas, parentes. Pra tá também tirando proveito. Os profissionais de excelência. Os profissionais que estão buscando aí essa... Esse novo método de trabalho é bem difícil, a gente sabe. Passar treinamento à distância, futebol, voleibol, basquetebol. A distância é muito difícil, a gente tenta fazer. E conta com a consciência dos nossos alunos pra estarem... Conta com a consciência dos nossos alunos pra estarem executando. A gente sabe que é difícil. Mas a gente espera que todos tirem proveito dessas aulas que estão sendo passadas pra vocês. São aulas diferentes, né? São conteúdos diferentes. Que dá pra todas as idades tirar proveito aí. Tá, e todo mundo dá... Não vou tá citando aqui... Citar professores nossos aqui, mas mandar abraço. A gente acaba tirando alguns, mas quero deixar o meu... Meu abraço e parabéns pra todos vocês que estão diariamente trabalhando nessas lives aí. Tá bom? E a gente continua esperando que isso tudo acabe. Pra gente voltar a ter presença de todos vocês. Que é um troço 100% convívio que a gente tem lá na Secretaria de Esporte. Né? E a gente... Precisa que isso tudo acabe pra gente tá retornando aí. Contato físico, né? Que é o mais importante que a gente espera das pessoas. Né? Vamos lá pra segunda série, galera? Então vamos lá. Primeiro. Agora já vamos mais... Descemos, agachou. Subiu. Beleza? Vamos respirar. Vou fechar aqui. Então desceu. Lá na ponta. Desceu. Lá na ponta. Beleza? Preparou? Foi! Foi! Respirou. Vamos pro segundo. Esquipezinho no lugar. Beleza? Vamos jogar a preguiça. Vamos que a segunda série tem que ser melhor que a primeira. Segunda. A cama já escapuliu. Tem todo mundo já se mexendo. Agora. Não tem mais dores. A preguiça foi embora. Agora a gente acelera um pouquinho. Sempre, galera, respeitando a dificuldade de cada um. Não esquecendo. Importantíssimo isso aí. Tá bom? Vamos lá. Vai! 10 segundos. Vamos lá! Show! Respira. Quem quiser aproveitar o intervalo pra ir na água, fica à vontade. Próximo. Afundo com giro. Afundo. Giro. Beleza? Vamos lá! 4. 4. Foi! 5. 5. 7. 7. 8. 7. 7. 8. 8. 8. 7. 8. 8. Respira Flexão do braço Vamos lá Então Vamos lá Quem não tem dificuldade, usa o joelho Beleza? Vou fazer os 10 segundos primeiros com o joelho Vamos lá Vai Vamos lá Respirou Vamos lá Elevação de calcanhar Vamos lá Respirou Elevação de calcanhar 30 segundos Para Respira, recupera Vamos Vamos lá Se estenta Qual é a preguiça? Vai embora 10 segundos Vamos lá 10 segundinhos para finalizar Vai 3 2 Isso Respira Acachamento O salto Vamos lá Então 10 sim Vamos lá 30 segundos Quem não consegue, tem dificuldade Agachamento Sem utilizar o salto Beleza? Respira 10 segundinhos Cachorro latindo Vamos lá Ferdinand está gritando Separa Foi Isso Isso Respira Respira Passada lateral Tocando calcanhar Quem não consegue Faz a forma mais tranquila Só Passada lateral Tá? Vamos lá Respira Respira que está bonito Vamos lá 5 4 3 2 Foi 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 5 Isso Vamos lá Vamos dar o solo Desceba pra pranchinha Fisométrica Segura, vamos lá Respira Recupera, vamos lá Vamos lá 5 4, 3 2, risométrica Segura Contra o glúteo Segura Mete bronca, esforço, vai Isso Inspirou Vamos pro abdominal Remador Beleza? Vamos lá Segura 10 Aproveita pra recuperar Vamos lá Vamos lá Foi Vamos lá Foi 5 segundos 5 segundos Vamos lá 5 segundos Isso Descansa Pra gente encerrar Que é o último Normal Elevação de quadril Fisométrica A gente segura lá E fica Beleza? Respira Aproveita pra respirar Dez VC Descansa Dez Dez 5 4 Vamos lá, segura 15 segundos 3, 2 Isso aí galera, boa Toma uma água lá Pra gente dar uma Mais ou menos 18 minutos Né Direto de exercício Mais um alongamento inicial Mais um alongamento final É o suficiente pra gente tá fazendo aí diariamente A gente que tá parado aí de uma forma ansiosa em casa Tá bom? Um tempo suficiente Não precisa muito mais do que isso não Tá? Pra gente manter o corpo e a atividade aí Importante nesse momento que a gente tá passando em casa Tá? Vamos beber água Tá? Um alongamentozinho Tá? Gente Respira aí Respira Isso Primeiro vamos abrir lá E vamos empurrar essas costas pra frente aqui Isso Empurra o tronco pra frente Vai Vira Vai sentir alongar A região da virilha aí Parte interna Depois Tá? Vamos lá Isso Segura lá Agora desce e segura Vamos lá Trocou Isso Desce as duas lá agora E deixa o tronco cair só Só deixa cair Não precisa fazer força pra lá na frente Quem consegue pega lá Perfeito Eu não consigo De jeito nenhum Vamos lá Agora nós vamos abrir aqui E com o cotovelo empurrar as duas costas pra lá pra fora Isso Beleza? Vamos na pontinha do pé agora Pegou ela lá Vai sentir alongar a região da panturrilha Usando um pouquinho de salto Importante alongar nesse momento Tá? Dá uma segurada lá Trocou Essa aqui é um negócio de G1 Vai lá Segura lá na ponta O máximo consegui Sentiu alongar a panturrilha Segura Isso Puxa lá atrás Segura aí Isso Agora a gente vai Agora a gente vai Agachar Virar Segura Vamos Aqui ó Sentiu alongou Maravilha 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 30 minutos 30 minutos 30 minutos aqui De uma atividade Tá? Que a gente está passando pra vocês aí Pra vocês estarem Ela serve pra todas as idades Parece um pouco mais puxado Mas eles podem ser adaptados Você faz no ritmo um pouco menor Né? E você consegue estar realizando todos eles aí Tá bom? Deixar Agradecimento especial A nossa secretária A nossa secretária Cléo Grande abraço Prefeito Vinícius Que está aí no meio dessa No meio dessa luta aí Né? Dessa pandemia louca aí Que atacou o mundo Então é novidade pra todos nós Desde do funcionário mais alto escalão Como também os funcionários mais humildes Então isso é tudo novidade pra todo mundo A gente está tendo que aprender a lidar com isso Né? E espero que isso tudo passe o mais rápido possível Tá? Beijo a Giovanna Grande abraço a Zeca Helena Pessoal lá do Pedrão Adília Pessoal lá que está lá no dia a dia Bruna Né? Mari Diolena Galera lá do Pedrão Que continuam trabalhando Mesmo nessa pandemia Eles estão lá Dando duro lá Tá bom? É Mais uma vez Deixar agradecimento a todos vocês Que estiveram aí Com a gente Nesse pequeno tempo aí Tá? Deixar um abraço especial Mais uma vez Aos professores da Esmel Que estão Estão de parabéns Por todo o trabalho Que vai sendo postado aí pra vocês Tá bom? Um forte abraço a todos Fiquem em casa Né? Quem tem oportunidade de estar dentro de casa Fiquem em casa Que é pra fazer com que isso tudo passe logo E a gente possa estar de volta aí Tá bom? Um beijo a todos Fiquem com Deus Essa semana Lembrando Essa semana Tem muita live ainda Tem muita coisa boa Tem professor Álvaro Professor Rafael Johnny Johninha Professor Vinicius Né? E Ainda no mês de julho Juninho Né? Vários professores E depois Nós vamos estar voltando Pro mês de julho Já com outras também Com todos os professores Todas as atividades Professor Lizardo Todo mundo vai estar aí Álvaro Vai estar postando Umas lives legais aí Pra vocês Tá bom? Forte abraço Fique com Deus Beijo no coração de todos Tchau, tchau